Tenho aqui no meu canal um vídeo onde eu falo sobre goteira. Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco e eu fiz um vídeo. A pessoa sonhou que ela chegava na casa da mãe dela e tinha goteira forte caindo do teto. Mas quando ela chegava, as goteiras paravam. E ela perguntou para mim o que significa isso. E nesse vídeo que eu já postei aqui no meu canal, eu digo que aquelas goteiras lá que ela viu no sonho representam sentimentos e emoções fortes que a mãe do sonhador tem. E no sonho ele chega na casa da mãe e as goteiras param. E isso significa que a mãe dele fica muito feliz quando ele chega na casa dela. E aqueles sentimentos de tristeza vão embora. É uma felicidade muito grande que a mãe tem quando recebe esse sonhador. E eu explico isso lá nesse vídeo. E teve um internauta que botou hoje o seguinte comentário que eu vou relatar. E comentar também. Quando tu sonhas exatamente esse sonho aí relatado no vídeo, porém na casa da sogra. E no mesmo dia, ela aparece aqui em casa trazendo arroz para mim. Bom, eu não conheço a sogra, não conheço a pessoa que está me perguntando isso. Mas, eu presumo que a relação dela com a sogra é muito boa. E é claro que se ela sonhou que ia chegando na casa da sogra e na casa da sogra tinha goteiras, e ela chegou na casa da sogra e as goteiras pararam, é óbvio que as goteiras pararam por causa da presença dela. Resumindo, cessaram os problemas. Então, muito provavelmente, a sogra tem grande estima por essa sonhadora. Mas, ela está questionando o seguinte. Por que ela sonhou isso num dia e no mesmo dia veio a sogra na casa dela e deu arroz para ela? Por quê? Porque lá na Ásia tem uma parte lá que é muito comum dar arroz de presente para os noivos ou para alguém que você quer que prospere. Então, na verdade, o que você está vendo nesse sonho é o desejo da sua sogra de que você prospere na vida. Ela quer que você enriqueça, tá? Significa isso. Eu presumo que ela goste muito de você, que ela quer você muito bem, tá? Mas, ela chegou na vida desperta, no dia seguinte ao sonho. Ela chegou ali com arroz para você porque ela quer que você seja bem-sucedida na vida. São os votos de felicidade dela e trata-se de uma linguagem arquetípica, consciente ou inconscientemente, tá? Mas a expressão máxima é esta, tá? O significado legítimo é este. A pessoa que dá arroz para você, de presente, quer que você prospere e deseja felicidade para você. Eu tenho a playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, sonhos com arroz. Dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue, segue o bem. Eu teria o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados do Cosmos. Porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.